Vamos lá, pessoal. Primeiramente, boa noite, boa tarde, bom dia. Vou falar aqui um pouco hoje sobre um assunto chamado PTC. Alguns colegas estão perguntando e eu estou fazendo trabalho extra, ou seja, tentando ganhar um dinheiro extra. Primeiro, quem entra nesse mundo PTC não pensa em ficar rico ou quer trabalho fácil. Não, é algo árduo, tem que ter disciplina e primeiro, não ter interesse de ganhar dinheiro imediato. Ou seja, aqui não é algo fácil que eu vou ganhar onde podia, certo? É uma questão de trabalho. Então, eu tive que estudar algumas formas de ganho, alguns sites confiáveis e também aqui vou deixar os créditos para alguém que me ajudou e que viu os vídeos. É o TheKingPTC, o Fred, que é uma pessoa que instrui e fala para a gente como que funciona. Então, dá algumas dicas. Por eu não ter ouvido algumas dicas no começo, eu fui banir de uma conta no Nelbooks. Esse aqui já estava com um rendimento em nove referidos, que é aqui a parte referidos, e já estava com um dólar para comprar mais referidos. E aí eu fiz um erro de cadastrar duas contas em um mesmo computador. Ou seja, é um alerta, uma conta por internet, certo? Por causa. Então, para ter esses ganhos. Quais são as formas de ganho no Nelbooks? Nelbooks é um site já antigo, conceituado e que paga realmente. Primeiro, você tem que fazer, ver anúncios. Como eu já vi já hoje, está vendo aqui essa parte, não tem anúncio hoje, por enquanto. Pode sair mais e eu venho a fazer. Fazendo os anúncios, eu vou acumulando um dinheirinho. Esse dinheiro, eu posso alugar referidos. Então, qual é o segredo do Nelbooks? É alugar referidos. Então, agora eu não tenho nenhum, mas vou retomar essa conta e vou começar a comprar referidos. Investir dinheiro, Batista, não recomendo no começo. Por quê? Você tem que investir o dinheiro que você ganha com referidos ou em outros sites que tecerem. Esses aqui são os sites principais, ou seja, o Nelbooks, que eu estou fazendo. O Ojo, o Ojo, como falam, aqui eu vou olhar a minha conta. Nessa conta, eu já tenho 22 referidos, certo? Estou aqui com R$0,50 e posso aumentar ainda meus ganhos comprando mais referidos. A minha intenção é ir comprar a conta-prêmio no Ojo, o Ojo. O Clicksense é um dos mais antigos e conceituados dentro do mundo Pay2Click ou PTC. O diferencial do Clicksense tem as offers, ofertas e as tarefas. Outra coisa, pessoal. Quando você olhar a página aqui, que estiver em inglês, use sempre o Chrome. Aqui no canto tem esse símbolo, que é para traduzir a página. Facilita a sua vida. Traduzir, certo? Você faz isso aí de uma maneira fácil, rápida e tira as suas dúvidas. Aqui, da mesma forma, vê anúncios, as suas pesquisas, as ofertas e as tarefas. Então, é fácil ganhar dinheiro? Não. Por que não é fácil? Primeiro você tem que pesquisar, olhar e fazer as ofertas. Então, tem muito tempo que você faz ofertas e ganha o dinheiro rapidamente. Outros, não. Então, eu vou logar aqui. Já está aqui salvo já. Para vocês verem quanto eu tenho aqui. Pronto. Logado. Veja que eu tenho aqui um dólar e sessenta e sete centavos. Você pergunta, com quando eu posso sacar esse dinheiro? E como sacar? Primeiro, você tem que ter aqui oito dólares para sacar para o Paypal. Paypal, você faz lá. Vou deixar o link do Paypal também. Você faz lá o seu cadastro. Uma carteira virtual. O Neobooks, com dois dólares. Hoje, com dois dólares também. Já podia ter sacado aqui os quatro dólares que eu ganhei, mas eu investi esses quatro dólares em referidos. Certo? Então, por enquanto, não vou sacar. Esse aqui é um site português que os outros pagam em dólar. Esse paga em euro. Certo? É o Publix. Esse Publix aqui tem várias opções de ganho. Ganhar por clique. Concurso de clique. Ganhar por ver vídeo. Facebook. Receber e-mail. E eu tenho o Neely aqui disponível. Dois euros. Só que só pode sacar quando tiver trinta euros. Ou seja, leva tempo. É um trabalho. Outro site que eu também posso indicar para vocês. Mostrar aqui rapidamente. É o Gosto Disso. Ele é nacional. Certo? Podem ver aqui que eu tenho sete reais e sete e cinco centavos. Quando vier com dez reais, eu posso vir aqui e colocar um crédito no celular. Certo? Então, é calma. É tempo. Não vai ficar rico ninguém. Pensem o oitado do PDC para ficar rico. Não. É um dinheirinho extra que você vai ganhando. E primeiro, tem que ter duas coisas. Paciência e amigos, logicamente. Aqui também, esse site é o site PageVerts. Aqui ele só vem vinte e quatro centavos. Mas ele vai aumentando com os tempos. Com o tempo. O número de anúncios e os valores. Então, estou no começo. Mas, pretendo aumentar os meus ganhos. Então, se você tiver interesse em fazer mais vídeos explicando ponto a ponto. Aqui, só para mostrar realmente aqui as contas. Mostrar aqui. Você ganha, sim. Mas, não é muito dinheiro. Agora, se você aumentar as contas referidas direto. Alugados. Você vai ganhar dinheiro. Nesse site aqui, tem um diferencial. Esse aqui é o Trafic Monso. Aqui eu tenho setenta e quatro centavos. O saco desse aqui também é dois reais. Para testar, eu vou fazer o saco nele que tem dois reais. Para testar, eu vou postar também aqui no YouTube explicando. Então, você pode fazer o quê? Você pode surfar. Quando você surfa aqui e vê sites, você ganha créditos para ser trocados por navegação. Você tem um blog, quer divulgar um blog, algum site. Você vai usar esses créditos aqui para divulgar. Você clicando aqui, você vai abrir essa página. Eu aqui estou divulgando o meu Neobux e o meu Ojo. Certo? Você divulga por aqui também. Então, tem várias formas. Mas, principalmente, você vai ver. Depois que você surfar dez vezes por dia, vai liberar os anúncios. Você pode ir de 0,001 a dois centavos de dólares. Certo? Aqui você faz o saco. Então, o tráfico monstro, ele tem outras formas de ganhos também. Como você vai em campanhas. Então, com o tempo, você vai vendo tudo isso. Então, é só para mostrar que é uma coisa básica. Sim. E os cadastros? Como que fica? É fácil? É difícil? Não. O cadastro é simples. Mas, sempre lembre de fazer a tradução da página. Certo? Aqui está traduzido já. Caso não esteja, você vem aqui no cantinho e você clica para traduzir a página. E você vai colocar, basicamente, seu nome completo. O direito de e-mail, igual o que seja do Paypal, na hora de receber, vai facilitar os seus ganhos. Então, basicamente isso. Qualquer dúvida, é só mandar nos comentários. É entrar no Facebook, que eu vou deixar também linkado. E leva até as suas dúvidas. Certo? Então, lembrando que é só um vídeo introdutório mostrando como funciona. Como eu faço um anúncio? Eu venho aqui, intas pago, clicando aqui. Eu vou ter vários anúncios aqui para eu ver. Então, como que funciona? Você clica aqui, nesse vermelhinho. Cinco segundos se passando, você vai ganhar 0,01 centavo. Tem de 0,01 centavos até 1 centavo nesse site aqui no hoje. Feito isso, passando os segundos, você simplesmente desenha o que está aqui e vai ser acreditado em sua conta 0,01 centavo. Fechar, volta para a conta, atualiza a conta e já vai instalar o seu anúncio. Então, está vendo aqui, já entrou mais 0,01 centavo de dólares. E o diferencial é o que você recebe em dólar. Estamos na crise, temos que ganhar dinheiro. Então, aqui, quem fala é o Batista, para meus colegas, amigos que estavam em dúvida, que têm interesse. Aqui é só ouvir o introdutório. Se quiserem mais informações, eu passo informações, dicas, macetes. Porque aqui, se eu fizer muita coisa, vai ficar chato, vai ficar longo. E não é objetivo fazer isso agora. É só mostrar mesmo, dizer que realmente, se tiver disciplina, calma, não achar que vai ficar rico durante o dia. É só uma questão de ganho, de renda extra. Nós temos trabalhos, o país está em crise. Então, quanto melhor uma renda, um dinheiro que vai entrar na sua conta, melhor para você. Então, basicamente é isso. Obrigado. Quem quiser se inscrever aí nos links, deixar abaixo, se inscreva. Quem quiser entrar em contato também, entre no Facebook. Ou pode deixar nos comentários, qualquer dúvida, qualquer sugestão. Estamos aí, expostos a ouvir qualquer pessoa. Obrigado por assistir. Então, curtir, joinha aí. Valeu!